Oi, nós estamos no nosso grande culto de ensino da Palavra de Deus e nós queremos nesta noite meditar um pouco sobre a Palavra de Deus que tem colocado o nosso coração nesta noite no Evangelho de Lucas é sempre bom quando nós lermos a Bíblia nós repetirmos o livro e o capítulo porque nós temos pessoas novas na fé e também dá um tempinho para que elas achem então o Evangelho é o Evangelho de Lucas o capítulo é o capítulo número 13 e nós vamos ler o versículo conhecido da igreja e vou pegar também algumas personagens bíblicas também conhecidas mas é o que Deus coloca no meu coração nesta noite eu tinha uma coisa a mais aqui anotada mas vamos ficar com isso aqui hoje que é o que Deus coloca no nosso coração o Lucas o 13 e o 22 diz assim passava Jesus por cidades, aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém e alguém lhe perguntou o Senhor são poucos os que se salvam respondeu-lhes Jesus ou respondeu-lhes Jesus em alguma tradução ou respondeu-lhes esforçai-vos por entrar pela porta estreita pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão ok? aqui Jesus está falando sobre a pessoa renunciar as coisas no mundo para alcançar a salvação nós olhando para a Bíblia Sagrada desde Abraão nosso pai na fé nós vamos ver Deus colocando uma proposta para Abraão e a proposta que Deus fez a Abraão foi a seguinte sai da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei e quando nós olhamos que Deus coloca uma opção para Abraão ele está colocando uma condição de que ele seria abençoado se ele aceitasse ou continuaria junto com seus familiares e sendo talvez um homem que jamais seria lembrado como é lembrado nos dias de hoje então nós olhamos quando Deus faz essa proposta para Abraão que ele deveria sair que ele propôs que ele saísse Deus não ordena Deus não puxa Deus não empurra ninguém Deus não faz ninguém entrar por força Deus não força ninguém a estar na sua casa Deus não força ninguém a ser crente tem pessoas que dizem assim olha eu estou na igreja porque eu estou com medo de Deus não nós estamos servindo a Deus porque Deus é amor e nos amou antes da fundação do mundo ele já nos amou então amar a Deus ou estar na igreja a gente não está na igreja por medo ou porque Deus é um tirano ou porque Deus é bravo não nós estamos na igreja pelo que Deus faz e fez por nós em primeiro lugar Deus planejou um plano de salvação para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite se não fosse o plano de salvação que Deus preparou para nós desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus hoje nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor na beleza da sua santidade então Deus é bravo Deus é juiz sim hoje ele é amor mas ele vai ser juiz um dia mas ele nos coloca numa dimensão muito fácil de ser vivo que é a dispensação da graça o Abraão quando ele sai para servir a Deus sai do meio da sua terra o Abraão saiu do meio da sua terra e da sua parentela para anunciar o nome de Deus a outras nações ele não saiu com outro intuito a não ser de fazer notório o nome de Deus em toda a face da terra tanto é que o apóstolo Paulo na carta escrita a Galatas ele diz que pela fé nós somos filhos de Abraão porque Abraão foi o nosso pai na fé porque pela fé o Abraão saiu da casa do seu pai do meio da sua parentela e o Abraão não era um homem pobre ele possuía alguns bens materiais ele deixou tudo o que tinha e saiu peregrinando em tendas morando um pouco aqui um pouco lá vivendo de cidade em cidade mas aonde ele passava Deus estava direcionando a sua vida quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo nós temos que fazer como disse o salmista Davi entregar nossos caminhos ao Senhor e confiar nele que o mais ele tudo vai fazer todas as coisas Deus pode fazer por mim Deus pode fazer todas as coisas por mim desde que eu ande na direção que Deus tem para a minha vida o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 versículo 1 versículo 2 que nós devemos orar e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida porque para mim Deus tem uma vontade para você Deus tem uma outra vontade qual é a vontade de Deus é que você execute aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você executar eu não posso fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos e nem você pode fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para cada um de nós quando fomos libertos salvos pelo poder de Cristo nós já temos de Deus um projeto para nós exercermos tanto é que o apóstolo Paulo quando ele se porta ao seu filho na fé Timóteo ele diz assim ó milita aquilo que foi profetizado sobre a tua vida você tem que fazer justiça você tem que ser certo você tem que andar reto para que as coisas se cumpram porque Deus não vai cumprir as suas promessas mesmo olhando para a Bíblia dizendo que Deus não é um paraquiminta nem filho do homem que se arrependa então Deus prometeu na minha vida e vai ter que cumprir não na nossa vida as promessas de Deus são todas elas condicionais e você vai ver durante a passagem que nós estamos falando de Abraão que quando Deus promete que Abraão saísse da casa dele da família dele Abraão não tinha filhos e quando Abraão saiu Abraão tinha 75 anos de idade para os nossos dias já são infado e canseira mas Abraão ele viveria muitos anos ainda o Abraão sai da sua parentela sem família sem filhos a sua mulher era uma mulher estéreo ela não poderia ter filhos mas Deus quando tirou Abraão do meio da sua terra ele deu uma promessa a Abraão dizendo se você andar na minha presença e se você ser perfeito já foi prometendo as coisas para Abraão eu vou fazer de você uma grande nação ora eu contar a história hoje e dizer que Abraão foi pai de uma grande nação é fácil porque eu já sei que a Sara teve um filho depois de muito velha já ela teve um filho mas viver o momento que o Abraão e a Sara viveram era muito difícil acreditar de que uma mulher já com a idade avançada já tinha perdido o costume das mulheres que ela pudesse daquele ventre já ressequido Deus fazer dar vida e dar um filho na velhice hoje é fácil acreditar porque é fato que já aconteceu por isso que a fé o Hebreus disse que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê mas que a gente acredita e que espera quem é que vai saber o que vai acontecer amanhã nós não sabemos mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas nós queremos num Deus que nos livra de acidente que nos cura de enfermidade que nos salvou da condenação eterna pela sua morte de caia na cruz e o que é isso? isso se chama direção fé e aceitação da palavra de Deus e o Abraão quando ele tomou essa decisão de aceitar isso ele vai vendo as possibilidades de que sua mulher cada vez mais velha e que passou um ano dois anos cinco anos dez anos quinze anos vinte anos e ele até poderia dizer assim como muitas pessoas dizem Deus esqueceu-se de mim o que Deus prometeu pra mim ele já esqueceu ele não vai cumprir porque já fazem vinte anos que ele cumpriu que ele falou que ia dar uma benção e não deu ainda e lá você conhece a história que a Sarai ela vai lá e tenta ajudar Deus e dar uma outra concubina pra Abraão e Abraão tem um filho com uma mulher chamada Agar mas aquilo aí não era o filho da promessa aquilo era um filho planejado pelo homem porque a mulher era estéreo e ficou apavorada eu vou tentar ajudar Deus Deus não precisa da nossa ajuda Deus está sempre no controle de todas as coisas quando nós tentamos ajudar as coisas de Deus da nossa maneira nós acabamos atrapalhando porque Deus ele tem tudo na palma da sua mão aí você conhece Agar tem um filho chamado Ismael mas a promessa que Deus tinha feito a Abraão não era o filho de Ismael apesar que depois de Ismael nascer Deus também não iria desprezá-lo Deus também fez promessa a Ismael mas a promessa de Deus a Abraão estava em pé e quando os anjos estiveram na casa de Abraão e disseram que Sara ia ser mãe ela riu porque ela julga que ali era impossível e nas nossas vidas tem muitas vezes muitas coisas que nós achamos que é impossível na ótica humana muitas coisas são impossíveis até a salvação é impossível para nós se não fosse pela graça e a misericórdia de Deus nenhuma carne se salvaria nenhuma carne não é um bom nome não é um bom caráter não é uma boa índole que salva o ser humano não o que salva o ser humano é ele aceitar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário obedecer os seus caminhos tomar a sua cruz de cada dia e se ir muitas pessoas que ficam complicando as coisas dizendo que é difícil que não é fácil sim se nós olharmos hoje para os nossos dias eu estava estudando hoje alguma coisa sobre a perseguição da igreja e até ia pregar sobre isso hoje de que quando a igreja começou no primeiro século a igreja era perseguida mas a igreja nunca pereceu quanto mais perseguida estava a igreja mais firme ela estava porque ela orava ela buscava mais a Deus eu vou pregar sobre isso hoje o inimigo ele continua atacando a igreja porém não apedrejando ele acaba entrando dentro da igreja e usando talvez as pessoas que estão dentro da igreja e aí nós estamos naquela parábola de que o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo mas não é essa mensagem que eu quero falar hoje mas eu quero falar sobre um pouco sobre direção então a direção que Deus traçou para Abraão era simplesmente uma direção de obedecê-lo em seus caminhos fazer a sua vontade e Deus faz um pacto com Abraão dizendo o seguinte você anda na minha presença ser perfeito e eu vou falar do teu nome Deus não disse isso para Abraão mas Deus falou de Abraão quando Deus se apresenta a Moisés o que ele disse? eu sou o Deus de quem? o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó começou por quem? por Abraão por que Abraão pastor? porque Deus chamou ele para sair do meio daquele povo da Mesopotâmia e sair e anunciar o Deus de Israel e ele aflou peregrinando você vai conhecer as batalhas que Abraão teve você vai conhecer também quando o Ló escolheu um caminho de Campos Fertes de uma bela Sodoma e Gomorra e o Abraão diz assim se você escolher para a esquerda eu vou para a direita se você ir para a direita eu vou para a esquerda isso é notório de todos os crentes que leram a Bíblia e a Bíblia fala que aonde Deus colocava o Abraão as coisas prosperavam o Ló saiu para as campinas verdejantes de Sodoma de Gomorra naquela planície bonita e achou que ia enriquecer-se o Abraão ficou no meio das pedras dos espinhos da terra seca mas aonde ele plantava ele colhia Deus prosperava Abraão porque Abraão decidiu em tudo submeter-se a vontade de Deus quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a disputar aquelas poucas gramas que tinha no deserto para dar as ovelhas o Abraão teve uma revelação de Deus não é bom nós andarmos assim brigado não tem como nós andarmos então você escolhe deixou escolher o crente quando ele está na direção de Deus ele não briga por uma ponta de banco ele não briga por um cargo ele não discute por algumas coisas que são tão banais como aquilo que Deus tem preparado para nós o Abraão tinha uma direção e disse não, não eu não estou preocupado com isso mesmo porque Abraão trouxe esse problema junto com ele porque Deus mandou sair ele sozinho ele trouxe seu pai e trouxe seu sobrinho enquanto ele não se desvincilhou daquilo que ele trouxe junto ele não era abençoado irmãos tem muitos crentes na Inglaterra que já estão há muitos anos mas ainda não se desprenderam de algumas bagagens que deveria ter soltado quando Jesus o chamou e continua com essa bagagem nas costas com a bagagem da razão com a bagagem do ego com a bagagem disso daquilo outro que você já deveria ter largado lá atrás para ser abençoado mais antes ainda mas continua com o sobrinho continua com o pai tem dificuldade de se desprender tem dificuldade de abrir mão e Jesus dizia aquele que não largar pai mãe amigos irmãos por amor de mim não é digno de mim não é considerado abandonar o pai abandonar a mãe desprezada não, não isso é no sentido de apego isso é no sentido de se tiver que escolher entre o pai a mãe e Jesus eu vou escolher por Jesus porque meu pai e minha mãe apesar de eu dever o respeito a eles que me criaram que me colocaram ao mundo e que me trataram com muito carinho vão sempre honrá-los respeitá-los mas quando se trata do evangelho da palavra de Deus eu vou me desprender por aquilo que Cristo fez para mim na cruz do calvário para libertar a vida eterna e isso é notório para nós e nós olhamos uma personagem bíblica aqui que se chama Abraão que pela fé ele sendo chamado obedeceu indo para um lugar que não conhecia eu quero perguntar para alguns crentes para todos que estão aqui quantos de vocês já foram no céu para saber como é que é o céu para continuar sendo crente aqui na terra ninguém nós estamos aqui crendo que nós vamos para o céu porque nós temos fé o que é fé? é o fim do fundamento das coisas que eu não estou vendo mas que eu vou alcançar e na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 vai falar sobre Abraão vai falar sobre Noé vai falar sobre tantas pessoas que pela fé alcançaram e nós não somos diferentes então o que é fé pastor? a fé direciona a nossa vida porque se eu não tiver fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus que a Bíblia diz que a Bíblia diz